Oi gente, tudo bem com vocês? Não reparem assim minha cara de sono, porque eu acordei não faz muito tempo Tentei fazer uma maquiagem pra disfarçar, mas não adiantou muito, né? Bom, eu lancei algumas enquetes aqui na comunidade do YouTube pra vocês decidirem o que eu ia usar no meu cabelo Então eu vim compartilhar esse vídeo aí com vocês, mostrando tudo o que vocês decidiram Tudo o que vocês escolheram aí pra mim usar no meu cabelo Então bora lá conferir Reparem só o meu cabelo assim que tá bem bonito, né? Bem limpinho Na verdade ontem eu dormi com meu tônico, minoxidin A, esse aqui ó, que eu tô usando Já compartilhei com vocês Eu dormi com ele no cabelo, então tá bem assim, bem bonito, né? Bem soltinho a raiz Então eu vou aproveitar aí que vocês escolheram os produtinhos pra mim dar um trato no meu cabelo Ó, a primeira enquete que eu lancei pra vocês foi do pré-shampoo, tá? Pra vocês decidirem entre o Yamasterol amarelo e o rosa E o Yamasterol amarelo ganhou com 79% dos votos Bora aplicar ele como pré-shampoo Então como escolhido por vocês, eu vou aplicar o Yamasterol amarelo como pré-shampoo Vou desembaraçar um pouquinho meu cabelo Só pra aplicar Porque ele tá assim, bem embaraçado E o pré-shampoo, ele ajuda a criar uma barreira assim no fio Pra não deixar o shampoo ressecar as pontas, tá? Não deixar ressecar o cabelo Não danificar as nossas pontas E já tem receitinha também aqui no canal de pré-shampoo, tá? Vou deixar aqui na descrição pra vocês E aqui no card pra vocês conferirem Então vamos aplicar Não tem jeito, né? E o Yamasterol amarelo é o queridinho de todo mundo Então vou aplicar, ó, da metade pras pontas Porque eu quero proteger só o comprimento do meu cabelo Ai, tem um cheirinho tão bom, né, gente? Um cheirinho da minha infância Pronto, apliquei aqui E eu vou deixar ele agindo por 10 minutinhos Pro cabelo absorver E depois vou lavar meu cabelo E vamos pra segunda enquete A próxima que eu lancei foi o shampoo E eu coloquei o Monange Detox Terapia E o Yamasterol Antiresíduos E o Yamasterol Antiresíduos com 59% Ganhou o Yamasterol de novo Bora lá, lavar o cabelo E de shampoo E de shampoo vocês escolheram o Yamasterol Antiresíduos E eu tava precisando fazer uma limpeza profunda no meu cabelo Que já fazia tempo que eu não fazia Então eu vou usar ele pra lavar meu cabelo, tá? E já volto pra fazer a aplicação da máscara que vocês escolheram De máscara eu lancei a Dona Scala E a Novex Dr. Hissino E Dona Scala ganhou com 57% Bom, como vocês escolheram Eu vou aplicar a Dona Scala Ela é uma máscara de nutrição E eu não fiz resenha dela no canal pra vocês, né? Mas se vocês quiserem eu posso trazer Ela é uma máscara pra cabelos lisos e ondulados, tá? E ela serve tanto como creme pra pentear Como creme hidratante E vamos aplicar ela E gente, ela tem um cheiro tão doce Assim, pra quem não gosta de produto doce De cheiro muito doce O cheiro dela é muito doce Bem docinho mesmo, dá até vontade de comer Então, ó, já lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduos Pra vocês verem como fica Olha isso Então, o que eu vou fazer? Vou pegar mexinhas E vou aplicar a máscara Então, ó, vou pegar a máscara aqui Ai, que cheirinho doce E vou aplicar envolvendo bem Vamos hidratar, nutrir esse cabelo aqui, né? Vamos deixar ele bem bonito Eu gosto de aplicar assim, ó, em todo o cabelo Pra dar uma desembaraçada, né? Aí, o que que eu faço? Eu venho com a escova Devagarzinho, delicadamente De baixo pra cima Pra poder desembaraçar E também garantir a uniformidade do produto Em todo o cabelo, né? Em todo o fio Aí, depois que eu desembaraço Eu pego mexinha por mexinha E vou enluvando E faz toda a diferença, gente Enluvar o cabelo Que o cabelo absorve bem Sabe o produto? Fica bem bonito Ela é uma máscara liberada Pode ser aplicada na raiz Mas eu não gosto de aplicar Vocês sabem Então eu não vou aplicar Então eu pego aqui E aplico em todo o cabelo primeiro E agora vem desembaraçando Devagarzinho, delicadamente Pra não quebrar os fios Eu gosto de passar aqui na frente também Por causa daqueles fiozinhos rebeldes Bom O que que eu vou fazer? Vou deixar uns 15 minutos Fazer um corte aqui Bem bonito Então eu vou deixar aqui agindo Por 15 minutos Vou enxaguar E vou aplicar o condicionador Que vocês escolheram Já vou mostrar pra vocês De condicionador eu lancei 3CM Detox Capilar E o C da Hidratação Baixo Poo E o Detox Capilar Ganhou de 3CM com 80% Bom, já deixei aqui agindo por 15 minutos A máscara E agora eu vou enxaguar E vou aplicar o condicionador Que vocês escolheram Que foi esse Detox Capilar De 3CM Que eu sou apaixonada Por esse condicionador Ele não pesa no cabelo Assim, deixa um cheirinho maravilhoso E ele desmaia o fio Então eu sou apaixonada Vocês acertaram na escolha Então eu vou aplicar ele E volto aqui Pra fazer a finalização com vocês De proteção térmica Eu lancei aqui o Sage Ultra hidratante E o Cresce Pelo E o Sage ganhou com 72% Gente, já enxagüi meu cabelo Apliquei meu condicionador E agora vamos finalizar o cabelo Como vocês escolheram Eu vou usar esse Levin Hidratação Intensa da Sage Já tem resenha dessa linha aqui no canal Vou deixar aqui no card Pra vocês conferirem É uma linha muito boa Então eu vou aplicar esse Levin E vou finalizar com a chapinha Como vocês escolheram Eu dei 3 opções O natural Ou chapinha Ou biglis E vocês escolheram A chapinha Que eu amo também Então vamos lá finalizar esse cabelo Deixar ele bem lindo Olha que bonito que tá no cabelo Que eu enxaguei ele pra frente Então agora eu vou desembaraçar Quer dizer, vou pentear, né? Que desembaraçado já está Olha isso Super hidratado Não vejo a hora de Ver o resultado aqui De como que vai ficar, né? Olha isso Está super hidratado Então bora lá Vou aplicar aqui um pouquinho Do Levin E esse Levin Ele tem proteção térmica, tá? Então como eu vou fazer chapinha Peguei um pouquinho E agora eu vou Espalhando meu cabelo O cheirinho dele é tão bom E pra finalizar meu cabelo Eu lancei natural chapinha Babyliss E chapinha ganhou Com 48% dos votos E pra adiantar o processo Gente, vou usar O meu queridinho Secador da Taif Do Red Ion Que eu sou apaixonada Então vou secar meu cabelo Com ele E depois vou passar a chapinha, tá? Bom, terminei de secar aqui meu cabelo E ele já fica bem lisinho Não sei se vocês viram Meus vídeos anteriores Mas eu contei pra vocês Que eu fiz botox, tá? E selagem Então quando eu seco com o secador Ele já fica bem lisinho E agora eu vou passar a chapinha E já tem alguns vídeos aqui no meu canal De como que eu faço chapinha no meu cabelo, tá? Tem bastante vídeo aqui de dicas Vou deixar tudo aqui no card pra vocês E também na descrição do vídeo E agora eu vou usar a minha chapinha linda Da Irresistible Mia Diamond Já tem resenha dela também aqui no canal Gente, todas as resenhas Eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? E eu vou usar na temperatura de 200 graus Tá? Vou colocar aqui Vou selecionar E bora lá Então vou depreender meu cabelo com essas garrinhas aqui, ó E aí 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 Gente, olha o resultado deste cabelo Olha como ele ficou lindo Super brilhoso Muito hidratado E bem soltinho, ó Amei, amei, amei Olha isso Ficou lindo Tô apaixonada E aí E aí O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu amei Então é isso Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Agradeço a todo mundo que participou, tá? Da enquete Eu gostei muito do resultado Tô apaixonada pelo meu cabelo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Quer que eu traga mais vídeos como esse Deixa bastante like aqui pra mim Comenta bastante nesse vídeo Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Porque assim que eu posto um vídeo novo Já chega aí pra você em primeira mão Não esquece também de me seguir lá no Instagram Vou deixar meu arroba aqui pra vocês Eu sempre tô conversando com vocês por lá Postando fotinhos novas Tá bom? Então vai lá me seguir no Instagram Ah, e eu quero aproveitar esse vídeo Pra mandar um beijo pra algumas seguidoras Eu anotei aqui o nome delas, tá? A primeira é a Juliana Barbosa Beijo, Ju Obrigada pelo carinho Sara Mello Que sempre tá por aqui comentando Mariana Soares Mari, eu amo você, tá? Você sabe disso, né? Ana Ruth Letícia Francine Luziana Ribeiro A Joyce Albuquerque Também que já é das antigas, né Joyce? Rayane Barbosa também Beijo, Rai Você sabe que eu te amo, né? Você sempre tá por aqui também Nívia Maria Pra Elisângela Santana Pra Doinha Doinha Almeida Doinha Beijão, beijão, beijão Você sempre tá por aqui também E pra Sandra Bugma Um beijo Pra todas vocês Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo Pra você, como eu falei aqui Não fica triste, tá? Eu amo todas vocês E se você quiser beijo no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau